Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 8 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos, no Brasil 16 e 46 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas está ameaçando explodir para cima a nossa cunha triangular, os fundos ficaram claramente ascendentes, os topos descendentes, a gente não perdeu a nossa micro tendência de alta, as bolinhas seguem aqui para baixo, vocês vejam que a gente precisaria perder 26 mil dólares para a gente retomar uma eventual tendência de baixa, é muito provável que isso aqui seja uma pernada impulsiva para estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que está aprisionando a BTC nesse baleazão Bolshoi aqui desde 26 de abril desse ano. Aqui no 4 horas claramente a gente está aprisionado nessa canaleta, a gente precisaria romper 28.100 com força para poder revogar essa movimentação. Mas o principal é o candle que está se formando no semanal, está virando, a gente está na quinta-feira, amanhã é sexta-feira, no final de semana não costuma acontecer muita coisa, no semanal a gente está desenhando um belíssimo martelo, que é um candle que indica fortemente um fundo, ou seja, o corpo real ficou travado um pouco acima da MM200, a média móvel de 200 períodos, que é essa linha laranja aqui, a gente está ligeiramente acima da mediana do canal de Keltner, que é outra laje, outra instituição da análise técnica, na projeção a nebulosidade esverdeada se mantém no semanal, então com esse martelo desenhado no semanal é muitíssimo provável que a gente tenha encontrado o final dessa história correcional e talvez a gente se desdobre numa onda 5 em direção a 36 mil dólares. Eu já já vou falar de todas as altcoins listadas pela SEC na ação contra a Binance, que ela considerou como um security, um título de valor imobiliário, mas o mercado não está nem aí, muitas dessas altcoins listadas pela SEC como um security estão até subindo, foram tantas altcoins incluídas nessa lista bizarra da SEC na ação proposta contra a Binance num tribunal federal norte-americano que o mercado acho que nem ligou para isso basicamente. No diário a gente segue desenhando aquela nossa figura triangular com fundos ascendentes, topos descendentes, a gente precisaria romper com força esse topo aqui do dia 29 de maio, a gente fez um topo em 28.447 para poder confirmar a explosão ascendente. É muito provável que se a gente romper 28.100, que é a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, a gente rompe 28.400, aí só ficaria esse topo aqui em 31 mil dólares para poder segurar a BTC numa eventual explosão até 36 mil dólares, que é o patamar, que é o target da nossa virtual onda 5. Nos seis horas a gente segue dando vigência à nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, os corpos reais de todos os candles, desde aquela mega agulhada dos dias 5 e 6 de junho, seguem respeitando a lower da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que só foi desafiada, na verdade, três vezes. A primeira vez no evento pandêmico, a segunda vez nessa brutal mudança de postura do Federal Reserve, na terceira vez foi o décimo primeiro aumento na taxa básica de juros, e agora, aqui nos seis horas, a gente ameaçou novamente com essa bizarra postura da SEC contra a Binance, contra a Coinbase, expulsando a criptografia da jurisdição norte-americana. No intraday, a BTC segue desenhando uma reguinha, hoje o sinal na sala de sinais fechou no gain com lucro no bolso dos assinantes, bateu na lower, a gente ofertou o sinal e foi gain lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, a SEC está acabando com a inovação nos Estados Unidos, relata, reporta o cofundador da One Int. Segundo o cofundador da One Int, empresas que pretendem explorar essa nova fronteira da Web3 estão saindo dos Estados Unidos, muitas estão migrando para o Sudeste Asiático, Singapura, Hong Kong ou mesmo para a Europa. Vários países aqui na União Europeia são absolutamente cripto-friendly, como Portugal, Estônia, enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Os Estados Unidos mostraram as suas garras contra a criptografia, eles estão, eventualmente, tentando defender o dólar norte-americano de um destronamento que não tem mais volta. E a União Europeia vai usar a tecnologia blockchain para validar as credenciais dos profissionais de educação. É o novo normal, a tecnologia blockchain agora avançando para novas fronteiras. E a lista completa dos criptoativos, das altcoins, que foram consideradas securities, valores mobiliários pela SEC, pela CVM norte-americana, na ação proposta contra a Binance e contra a Coinbase. A lista é muito longa, mas as principais são altcoins de altíssima octanagem, Cosmos, Binance Coin, BNB, BUSD. Não sei como BUSD poderia ser um security, um valor mobiliário. Não paga dividendos, está eternamente vinculada a um para um contra o dólar norte-americano. Ou seja, os advogados da SEC estão totalmente desnorteados. A Cote, a Chile, a Near, a Flow, a ICP, a Voyager Token, a Dash, a Nexo, Solana, Cardano, Match, que os devs da Cardano ficaram absolutamente loucos com essa postura da SEC. Filecoin, Sand, o token de governança da Sandbox, Mana, o token de governança do metaverso de Central Land, Algorand, X-Infinity e por aí vai. É uma lista absolutamente bizarra. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Agora o mercado especula que o Fed pode subir a taxa básica de juros ainda em junho, ao invés de pular um aumento. Tudo isso tem relação com o absurdo aquecimento da economia norte-americana e uma eventual necessidade de uma rodada de impressão de dinheiro para poder criar liquidez e absorver esse 1 trilhão de dólares que o Departamento do Tesouro Norte-Americano já arquivou em pedido de solicitação, já que vai haver agora na próxima semana um dilúvio de bonds, de tebios, de treasuries para refazer, recompor o caixa do Tesouro Norte-Americano, que ficou com menos de 40 bilhões de dólares. Até o Elon Musk, para comprar o Twitter, levantou 44 bilhões de dólares e o caixa do Tesouro Norte-Americano ficou com menos que isso. E, eventualmente, com essa inundação de dinheiro que deve vir aí, os mercados, o JP Morgan alertou que os mercados poderiam não ter interesse em adquirir toda essa montanha de treasuries, com uma inflação acima de 7% ao ano, uma taxa básica de juros em 5%. Por isso, também, o Fed está muitíssimo pressionado para aumentar, mais uma vez, em 0,25% a taxa básica de juros para ver se alguém se interessa por essa montanha de títulos que não está despertando muito interesse assim no mercado. Mas a gente sabe que, se o mercado não absorver, eles criam uma conta contábil fictícia e, aí, um dinheirinho de mentira, uma dinheirama de mentira acaba absorvendo essa montanha de treasuries. E escolas de Nova York voltam a ficar remotas. Ou seja, o prefeito de Nova York pediu que as crianças não saíssem de casa porque a névoa decorrente das queimadas florestais no Canadá avançou pelo estado de Nova York e criou uma situação bizarra. A qualidade do ar é péssima e a orientação é para que as crianças fiquem em casa. E agora, na Seara Geopolítica, uma notícia absolutamente bombástica. Cuba fechou um acordo com a China e vai sediar uma base secreta, que não é mais secreta, de espionagem chinesa. Pequim concordou em pagar para a Havana vários bilhões de dólares por essa instalação de espionagem eletrônica, digital. E ninguém sabe exatamente o que esse posto avançado chinês vai ser capaz de fazer. A notícia caiu como uma bomba em Washington. Washington está tratando essa crise como a maior crise geopolítica desde a crise dos mísseis na Baía dos Porcos, na década de 60, que quase fez iniciar uma guerra nuclear graças à habilidade do presidente Kennedy. Na época, os russos aceitaram, os soviéticos aceitaram retirar os mísseis da Baía dos Porcos. O fato é que muitos anos depois, o então secretário de Estado norte-americano, que ainda estava vivo, o McNamara, ele reportou que muitos anos depois do final da crise da Baía dos Porcos, ele soube que ogivas nucleares estavam em Cuba e que se essa informação fosse do conhecimento do governo americano, naquela época, uma guerra nuclear teria sido estartada. E agora a China coloca uma instalação militar, uma instalação de espionagem militar, que eles consideram uma instalação eletrônica, mas ninguém sabe exatamente o que a China vai construir em Havana, em Cuba. O acordo com Havana acabou sendo um acordo de bilhões de dólares. Mas também não há muita clareza nos valores. O fato é que o Washington considerou isso como uma agressão. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatumbe nuclear, literalmente. E a BTC segue respeitando a nossa grande curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que desde sempre foi respeitada. Depois de tanto testar aqui a lower, talvez esteja na hora da BTC buscar a primeira upper, que está exatamente aqui na altura de onde a gente está transitando aqui na lower. Se a BTC buscasse a primeira upper aqui, em direção a que seria a penúltima lower, a gente buscaria no mínimo 44 mil dólares. Mas eu acho que nessa primeira pernada a gente só vai avançar até 36, fazer a ABC e depois definir uma nova figura de acumulação. Tá bom, pessoal? Aqui no Intraday a gente segue acumulando próximo da altura da VWAP. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço.